Tem várias referências aí na fotografia de surf do Guarujá e do Brasil, que saiu da comunidade, né, que surfavam, que viu o surf como um meio de não ir para a vida errada, né, tipo, eu que saí da comunidade, pô, eu vi o surf quando eu comecei com 13 anos, pô, eu saí, não ficava, eu ficava ali brincando na esquina, né, vi vários amigos, infelizmente, né, ter a vida ceifada aí, por estar no mau caminho, e o surf me trouxe para o lado do bem. Hoje em dia eu trabalho com a fotografia, pô, quando eu vejo a galera postando minhas fotos sorrindo, eu mostro a foto para a galera, a galera sorrindo, então, pô, isso deixa a gente bastante feliz. O Daniel é sem palavras, né, todo mundo gosta do cara, é um cara totalmente para cima, alto astral, porque ele está hoje em dia até um dos melhores fotógrafos aí do mundo. O cara anima pra caramba a galera, anima nas barcas que a gente viaja, anima, pô, sempre você está com ele, o moleque alto astral. É muito legal ver ao longo desses últimos anos o quanto o Daniel cresceu como profissional, como pessoa, como ser humano, como pai, como amigo. Como essa educação, essa dedicação, aonde ele levou ele, aonde ele chegou. Eu pego onda aqui no canto do Maluf e já eu comecei a surfar aqui com 13 anos de idade, num projeto voluntário que tinha aí na escolinha do Pirata, do Alcino. Então, pô, a minha primeira precha foi, foi mó difícil ter, minha primeira precha que quem deu foi o Pirata, entendeu? Eu conheço o Dani desde os 15 anos de idade, foi quando o Dani entrou no projeto na escolinha, né, na escola do seu filho Pirata. A gente recebia doações na escolinha e a gente acabou ganhando prancha, entendeu? Então, tipo, pra surfar com prancha tinha que ter nota boa na escola. E ele era completamente, assim, agressivo, impulsivo. Você conversava com ele, ele já gritava, ele era polêmico. Eu não era muito bom não, mas aí quando eu comecei a surfar eu comecei a tomar jeito, assim. Era um menino muito determinado, assim, ele já levava o trabalho com muita disciplina, que foi uma coisa que a gente resolveu mesmo agarrar. Eu tinha que ter nota boa e não podia faltar, né, então era uma troca, né, é onde tudo começou. Minha mãe já não queria deixar o surfar. Chegar pra minha mãe e falar que tem uma foto de surf, eu queria comprar. Nossa, ela não ia, ela não ia bancar isso pra mim, entendeu? Porque tinha outras prioridades em casa, né. Ele chegava pra trabalhar na escola e surfava todo dia e gostava muito daquilo. E a gente fazia algumas viagens e o Dani falava, nossa, eu tenho muita vontade de viajar, de conhecer o mundo. Antes de eu começar a fotografar, cara, eu trabalhava num prédio. Eu era porteiro. Trabalhei oito anos na portaria de um prédio. Eu saía às sete horas da manhã, passava em casa, dava um cheiro nas crianças, tomava um café, pegava o equipamento e vinha pra praia. E ele tinha muito conflito, assim, mental mesmo, nesse emprego, né. Não era ele, né. E ele já começou a tirar umas fotos nessa fase. Aí eu encontrei ele na praia e ele falou, Gabi, eu vou sair do meu emprego, eu sou infeliz. Pô, aqui eu fotografo que vai fazer seis anos. Deu muito certo, né, e isso é muito orgulho pra mim. Dani, meu, já conheço ele há um tempão. A gente era garoto, passava o dia inteiro ali no caso do Maluf, na escolinha do Pirata, pegando onda ali, se divertindo. Pô, em 2018, eu comecei a fazer um trabalho de surf coach com o Gilmar Silva, né, que é o Testa. E o Dani, pô, já tava já engrenado, já tava embalado ali nas fotos, já tava criando o seu nome, já seu espaço na fotografia. E aí convidei ele pra fazer parte do time. E comecei o Clinic Surf Day. Na época a gente precisava de um fotógrafo pra ingressar num projeto que a gente tinha de clínicas de surf. E, pô, o Daniel caiu como uma luva, tipo, já super talentoso e responsável, né, carismático pra caramba. Deu super certo com as clínicas. A galera vem pra praia, né, tem uma aula de surf. Eu venho fazer as imagens dessa galera e no final do dia a gente se encontra pra passar essas imagens na televisão. E aí logo em seguida surgiu a oportunidade de estar trabalhando na Surftrips, né, através da agência, da Travel SA, que me convidou, né, em 2018 pra fazer a primeira Surftrip com o Gilmar, com o Clinic Surf Trip. E essa agência gostou do serviço dele e passou a contratar ele. E aí foi onde ele começou a crescer e tá renovando, buscando mais conhecimento, novos equipamentos. Eu lembro muito bem do dia que meu sócio na Travel SA, o Felipe, me ligou. A gente tava em busca de um fotógrafo pra tá com a gente nas trips em grupo. E o Felipe falou que queria dar oportunidade pro moleque do Guarujá, que era correria, que era super esforçado. E aí o Felipe me passou a página do Instagram do Daniel. Eu dei uma olhada, vi que tinha um potencial. O Felipe botou uma orpilha e a gente decidiu dar a chance pro Dani. E, cara, desde essa primeira viagem que o Daniel fez com a gente, ele só passou a fazer mais viagens. São quatro anos de El Salvador, quatro anos de México, quatro anos que eu vou pra Maldivas. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Indonésia, a Menta Wai. E esse ano eu fui pra Nicarágua. Como é que foi lá? Chegou na Maldivas, como é que é o cara, né, velho? Saiu com a camerazinha dele embaixo do braço e chega lá na Maldivas, velho. Passa isso na cabeça, né? O que você pensou na sua cabeça e você falou, caralho, eu cheguei, velho. Quando foi? Não é fácil não, Leite. Tu lembra o dia? Enquanto chegou a notícia, ó, tu vai pra Maldivas com o bife. Como é que foi? Cara, eu tinha... Eu tinha acabado de chegar, na realidade, eu tinha acabado de chegar de... De El Salvador, né? E aí a agência me falou assim, ó, Daniel, se a galera de El Salvador der um feedback positivo, você vai pra Maldivas no final do ano. Eu falei, como assim, cara? Tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo? Hoje em dia eu tenho uma relação com o Daniel que vai muito além da relação profissional que a gente tem. Eu sou muito feliz de, de alguma forma, poder ter ajudado o Daniel a construir a carreira dele e fazer ele chegar onde ele tá hoje. Pô, chegou aqui na praia, seis horas, cinco horas da manhã, monto tripé. Então a gente tá todo dia na correria, né, cara? Pra gente... Eu faço o que eu gosto, mas também eu tenho em casa, né, cara? Minha família que depende disso aqui também, né? Eu sempre falo, eu tô num dos lugares mais paradisíacos do mundo, trabalhando, fazendo o que eu gosto, mas atrás disso, né, cara, tem a saudade. Esse ano mesmo eu tô viajando desde maio, né? Então, pô, passei a parte do ano fora. E é difícil ficar longe da família, das crianças, né, cara? E bate doído no peito assim que... Fala, cara, que tu indo fazer o melhor. Eu tô tendo a oportunidade de dar pra eles o que meu pai e minha mãe não podem me dar, entendeu? Então, pô, viver isso aí, cara... Não tem preço, não tem preço, cara. Vê a felicidade no rosto do teu filho. Não tem preço. A gente veio estudando, né, veio melhorando os equipamentos, fazendo as vendas das fotos. Através do site também, que o Surfer Mappers deu um up pra galera que fotografa. Pô, transformou minha vida, cara. A minha vida e a vida de muitos fotógrafos. A minha maior dificuldade era chegar no surfista, né? E com a plataforma, meu... 90% da galera que surfa, ou 100% da galera que surfa, conhece a plataforma, Surfer Mappers. Aumentou nossa capacidade do surfista conhecer a gente e a gente conheceu o surfista, entendeu? Porque a gente tem um agradecimento, o cara vai lá, compra a foto, marca. A dificuldade nossa hoje é de conseguir um cara que seja tão bom quanto o Dani pra trabalhar com a gente em todos os aspectos. Não só técnico e profissional, mas também de relacionamento, da maneira que ele vida com os clientes. Trabalha com amor, gosta do que faz, passa uma energia boa pra galera que tá ali sendo registrada por ele. Pô, o cara é competente, talentoso, dedicado. Foram surgindo as oportunidades aí, ele foi cada vez evoluindo mais. E hoje em dia é esse grande representante aí da cidade, fotografando pelo mundo. É muito gratificante, assim, ver onde o Daniel chegou hoje, é muito de verdade, assim. Ele tem uma versão, assim, hoje, dessa semente que melhorou, né, que prosperou. Então é maravilhoso ver isso a dele. A gente também leva comigo que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? A gente não pode deixar ninguém falar que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir.